Muito indicado por quem está sofrendo com depressão, crises de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e até mesmo crises de pânico, o inositol é uma substância presente em todas as nossas células, mas principalmente nas células do nosso sistema central e do nosso cérebro. E ela é de extrema importância no combate a estes males. Então segue comigo até o final do vídeo, que esse vídeo pode ser de extrema importância pra você. Eu vou te apresentar o inositol importado da Nalfoods e vou te falar ainda como conseguir um super desconto aqui no canal da E1 Suplementos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal da E1 Suplementos. Hoje eu quero falar com você que está sofrendo com algum problema de depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Eu quero falar um pouquinho sobre o inositol, o inositol que também é conhecido como a vitamina B8. Porém ele não é uma vitamina, ele é uma pseudo vitamina. E ele está presente em todas as células do nosso corpo, mas principalmente nas células do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso central. E ele é de extrema importância pra uma boa comunicação dos neurotransmissores. Então segue aí comigo na tela que eu vou te apresentar o inositol da Nalfoods. Importado de extrema qualidade. E depois eu vou te falar como conseguir aquele super desconto exclusivo aqui da E1 Suplementos. Então tá aqui pessoal, esse aqui é o inositol da Nalfoods, de 500mg. São 100 cápsulas veganas, um suplemento importado de ótima qualidade, original. E como eu disse anteriormente, o inositol também é conhecido como vitamina B8. Porém ele é uma pseudo vitamina, ele somente se assemelha a essa vitamina. Já que a gente produz ela no nosso organismo, então ela não é considerada uma vitamina. E o inositol aí, ele melhora o sono, reduz a ansiedade, ajuda no combate à depressão, regula o colesterol. E o inositol também tem uma característica muito interessante, que ele facilita aí a comunicação entre os neurônios, que é muito semelhante aos antidepressivos. Alguns estudos mostram que ele tem um efeito até melhor do que muitos antidepressivos. E ele também pode ser usado juntamente com antidepressivos, pra poder ajudar no tratamento. E a dosagem correta do inositol, são de 1 a 3 gramas por dia. E pra conseguir aquele desconto, você vai chamar a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp. E o link tá aqui na descrição do vídeo, é só chamar o pessoal e falar que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube. E você já ganhou o desconto, é super simples, super fácil e rápido. E você vai ter esse desconto exclusivo em todas as compras que você fizer aqui na E1 Suplementos. Se você não sabe, não conhece a E1 Suplementos, nós somos uma importadora de suplementos, com sede aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E por isso nós conseguimos trazer os melhores suplementos originais, no melhor preço do mercado. Se você quer conhecer um pouquinho mais de um suplemento, nos siga no Instagram, nós fazemos postagens diárias. E acesse o nosso site, tem todos os nossos produtos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificações, pra não perder nenhuma das nossas novidades. Compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas, para que todo mundo possa comprar suplementos com o melhor preço do Brasil. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais!